A CIDADE NO BRASIL Já viste algum semideus de barriguinha? Achas que um guerreiro com pança mete medo a alguém? Campones, hoje vamos trabalhar esses abdominais. Anda comigo. Camponês, nestes dois primeiros exercícios vamos utilizar um pano, uma toalha ou aqueles pratinhos de plástico. Se compram no supermercado, que assim deslizam melhor, vamos limpar o chão. Sim, um guerreiro tem que ser o mesmo. Coloca os teus pés no pano ou na toalha, fica em prancha e agora vais caminhar 10 metros. Acabando os 10 metros, vais trazer os olhos à frente e estica. À frente e estica. 10 repetições. Bem feito. Agora te esqueças à vontade e fazemos um segundo circuito apenas com o corpo. Três rondas. Três rondas. Chegaste ao fim de mais um etapa, Campones. Parabéns. Continua assim. E um dia vais saborear a vitória. Minha família foi tomada. Eu relive-o todas as noites. Drink me! Com Dwayne Johnson e Irina Sheik. Hércules. Nos Cinemas.